Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Eles o condenarão à morte. Paz e bem a você que nos acompanha no Sabor da Palavra. Quando percebe os discípulos que foi semeada divisões entre eles e começam a fazer rixas internas, Jesus se mostra disposto a transformar a lógica dessa convivência humana. A fraternidade para Jesus deve sempre sobrepor todo e qualquer interesse entre os cristãos. A fraternidade e o amor mútuo é o modo primeiro como devemos nos portar diante dos demais. O Senhor nos mostra que devemos servir aos outros sem buscar nada em troca. É dever de todo cristão dar o que temos de melhor ao outro. Não invejar os que se encontram em posições de destaque. Seja qual cargo estivermos, seja em qual posição estivermos, devemos cada vez mais buscar essa simplicidade que Jesus diz aos discípulos. Jesus convida a cada um de nós a buscarmos essa humildade. O evangelho de hoje, dessa forma, nos convida a sermos sempre dispostos a ceder o melhor lugar ao irmão, assim como São João Batista fez, dizendo que eu me diminuía para que o Cristo possa crescer em nossas vidas. Paz e bem, Deus vos abençoe. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.